Eu nunca vi o filho escutar os pais e voltar dizendo que se arrependeu. Só se arrepende quem não escuta. Os filhos que não escutam os pais só se ferram. Experiência própria. Quando o pai ou a mãe vai falar alguma coisa, eles dizem que os pais são ignorantes. Que já passou o tempo deles que eles não sabem de nada. E que a verdade seja dita. As únicas pessoas que amam você de verdade é seu pai e a sua mãe. São raras as exceções que o pai ou a mãe não liga pro filho. Eu costumo dizer que se você quiser se dar bem na sua vida, escute o que os seus pais têm pra falar. Você já tem todas as chances de se dar bem. Escute seus pais. Não ache que o tempo deles já passou. Porque experiência e sabedoria não tem prazo de validade. Se você for ouvir amigos da rua, você vai ter muitos conselhos bons. Mas pra coisa errada, muita coisa nessa vida, você deixará de sofrer justamente porque você deu ouvido as únicas pessoas que te amam de verdade.